Um forte aplauso agora para o Alexandre Alves Costa, que foi, juntamente com o Sérgio Fernandes, o arquiteto responsável pela reabilitação da escola em que estamos. Hoje, junta-se a nós para apoiar a nossa campanha e a nossa força. Companheiros e companheiros, eu chamei à minha intervenção Fidelidade e Revolução. Estou muito contente, antes de entrar no assunto propriamente, com a esperança que todos se sintam bem nestas instalações do Alexandre Colano, que o meu ateliê encontrou em ruína e que talvez tenha consolidado. Não temos a certeza. As minhas palavras espero que contenham em si a explicação sobre a minha aceitação em vos falar hoje. Não farei nenhum discurso de propaganda eleitoral, para o qual nunca estive vocacionado. Nem quando fui candidato em Coimbra, toda a hora dizia que perdemos largamente as eleições, é verdade. Eu e a Marisa, Marisa, minha companheira, mas foi por culpa minha, claro. Exatamente porque eu não sou capaz de fazer um discurso de propaganda eleitoral, para o qual nunca estive vocacionado. E sei que não foi para isso que me convidaram. E para, enfim, para pedir desculpa desta minha inferioridade, queria oferecer um crapo para me perdoarem. Um amariado. Estou aqui, camaradas, para saudar a minha família política. Onde já me encontrava, mesmo antes da fundação do Bloco. E para vos declarar a continuidade estrutural da minha fidelidade. Claro que me alegra muito poder saudar a Marisa, poder saudar a Mariana, poder saudar outras pessoas que nem sei bem o nome. Mas com quem estive a conversar agora é imenso. E todos os presentes, evidentemente. Eu não reduzo a fidelidade à rígida observância de compromissos, sempre circunstanciais. Mas tomo em movimento, como busca incessante da verdade, neste lugar de imperfeição. No terror de amar em sítio tão frágil como o mundo. Amar apesar das ruínas e da morte de inocentes. Este nosso compromisso, que desejo definitivo, de solidariedade para com os milhões de homens, a quem sabiamente se inculcou o medo, a genuflexão, o servilismo, e também para com os que lutam a partir da consciência de humilhados, tantas vezes em atos de violência, organizada e esparcida, mas sendo de sangue os seus próprios e mais caridos valores. Este compromisso faz de mim membro de direito do Bloco, mesmo que possam aparecer algumas dissidências não estruturais. Neste encontro, em que falarei pouco, estive a fazer uma minuta, não posso, é pôr-me a fazer à parte. Deve ter cerca de nove minutos. Neste encontro, em que falarei pouco, quero anunciar-vos que, apesar das ruínas e da morte, a força dos nossos sonhos é tão forte que de tudo fará renascer a esperança e que nunca as nossas mãos ficarão vazias. Nós, que não somos apenas animais acoçados na luta pela sobrevivência, mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser, viajamos a reunir aqueles que estão reunidos por uma esperança, pela confiança no progresso das coisas, pela construção da paz. É por isso que em cada gesto pomos solenidade e risco, caminhando como quem é olhado, amado e conhecido. E aqui estamos, juntos. Falamos para cobrir a distância. Gritamos a revolta contra a paisagem teimosa. Este quebrar de vagas de uma praia sobre a qual repousam... Repousam, repousam... É verdade que repousam. E aqui estamos, juntos. Falamos para cobrir a distância. Gritamos a revolta contra a paisagem teimosa. Este quebrar de vagas de uma praia sobre a qual repousam tantas gerações cansadas. Apenas sei, digo de mim, que a fidelidade nunca me pediu uma ciência, uma estética ou uma teoria. Pediu-me a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência, uma verdade mais pura do que aquela que posso controlar. Talvez por isso. Por mais que a maldade estrangule a lucidez dos que veem claro, por mais que tudo caia, acabe, se suspenda, eu não desesperarei da humanidade. Não desesperaremos da humanidade. Obrigado. A fidelidade pede-me uma intransigência sem lacuna. Pede-me que nunca me esqueça. Pede-me uma obstinação sem tréguas. E por mais que a humanidade volte, ao bando apavorado que os cães de serviço acoçam, não desesperarei da humanidade. Não desesperaremos da humanidade. Lá se vão os meus nove minutos. A fidelidade é a minha convivência com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens. E não falo de uma vida ideal, mas sim de uma vida concreta, ressonância das ruas, das cidades, sombra dos muros, aparição dos rostos, silêncio, distância, brilho das estrelas, respiração da noite. Com os olhos postos na terra devastada em nome da justiça, vendo-os mortos, esperarei ainda e sempre, porque é no quadro sensível da fidelidade que vejo para onde vou, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha vida e continuarei a luta ininterrupta de espantos para o dia-a-dia. Eu sei, sei que o homem novo continua por nascer, a sociedade nova por construir. Sei que mais de mil crianças foram mortas em Gaza. Mas sei também que podem fazer o que quiserem. Podem tornar-me anónimo, traidor ou prostituta que não desesperarei. É verdade que a minha geração se sentia inventora, construtora de um mundo novo, aceitando a definição de revolução que, nas palavras do poema da Sofia Melbrainer, é descobrimento. Mundo recomeçado a partir da praia pura na busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo. Citei. Sim, é verdade que acreditamos ser senhores no nosso destino, porque, para lá de todas as amarguras, nós somos uma geração que quer transformar o mundo. Somos, aqui, várias gerações que querem transformar o mundo. Verificamos que deixamos de falar em revolução exatamente no momento em que, encerrado o nosso processo revolucionário, reconhecemos e nos comprometemos com o fatalismo inolotável do novo sistema da globalização capitalista e a sua inexorável capacidade de domínio do mundo através do poder absoluto do capital financeiro, exercido por essa entidade quase metafísica dos mercados ditos reguladores que regulam as nossas vidas estando, de facto, a regular o desenvolvimento daquele capital financeiro sem nenhuma legitimidade democrática. Tanto o mercado como o capital financeiro são seres sem ser, ausentes de qualquer figuração que inclua o ser próximo do humano e daí a sua espécie de transcendência a que nos vergamos sem alternativa. A condição humana está assim reduzida a uma espécie de automatismo condicionado para que, paradoxalmente, ser o alimento do próprio sistema que eu oprime. De facto, é difícil hoje sobreviver sem umas lojines e sem uma Coca-Cola. E na falta de dois, três ou muitos vietnames, mantemos o Che Guevara nas t-shirts. Não mundializamos a revolução e compramos o seu símbolo em qualquer feira de custóias. Este sistema opressor, para além do mais, condiciona os nossos comportamentos. Tem a qualidade nunca antes atingida de nos colocar a todos numa plataforma tendencialmente unificadora, através dos novos meios de comunicação e de informação, numa espécie de internacional, agora de subserviência à crítica e praticamente inconsciente. É extraordinário como as conquistas do homem, aliás, em crise, como o Estado Social ou até a liberdade, funcionam como uma espécie de chantagem para a sua neutralização. Temos um caminho a percorrer. Pela esperança que não aceita a inevitável perda, que repõe a democracia e a liberdade, que das solidariedades locais passe, usando as armas do inimigo, para uma solidariedade global, que não permita nunca o isolamento, digno de uma tragédia grega ou da tragédia protagonizada em nome de todos os oprimidos pelo povo persitiniano. Não encontro-se, não, tenos sinais de alguma tentativa de retoma da soberania, de recuperação da democracia, do aprofundamento da fraternidade da fraternidade entre os povos. É uma responsabilidade para nós. Por vezes, nem sempre, parece-me que o discurso de bloco se desloca para territórios que não são definitivamente os nossos. Não tem qualquer importância. Será que algum dia recuperaremos a palavra revolução? Com uma folha em branco do que nos falava a Sofia, onde todos poderemos inscrever o nosso futuro, morto inimigo, que nos conduz a nós comportamentos. Se quiserem, até, por uma secreção de doçura, podem não lhes chamar revolução, podem chamar outra coisa qualquer. A língua, ou melhor, a palavra, é uma extraordinária forma de representação dos conceitos e do seu significado mais profundo. Por isso, eu acho, temos de recuperar a dignidade da palavra revolução e retirá-la do pântano de arbitrariedades onde o inimigo a tentou afogar. Entende-se, entenda-se, que não desesperei da humanidade e desejo que todos aqui presentes se sintam e sejam inventores, construtores de um mundo novo. Muito obrigado.